Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E olha só, já tem gente atrás de mim. Bom galera, seguinte, tem uma missão secundária aqui, bora fazer ela. Bora lá galera, vamos ajudar esse cara aí. Colocar dois alunos em armários e a gente tem uma aula. Vou tentar fazer bem rápido essa missão pra poder ir pra aula, certo? Fala sério, ele quer que eu coloque o inspetor no armário? É isso mesmo? Não, é dois alunos. Ah tá, nossa que bizarro, tô vendo pontinhos errados no mapa. É aqui ó. Não, não, não. Ah tá, não tá marcado no mapa, mas é isso aí, vamos ter que achar alguém pra colocar. Ei, tô meio perdido. Cara, será que aqui não tem ninguém? Vai, pega ele. Vamos pegar esse cara aqui. Cara, como faz pra pegar ele? Ih. Eu acho que não podia ser ele, cara. Ah, não. Feio, feio, feio. Enfim galera, vamos pra lição de arte. Foi mal. E aí, qual que é? Ah, papapá. Trace polígonos completos com lápis para descobrir o desenho. Trate de descobrir tanto quanto possível, sem ficar no caminho dos inimigos. É, aqui galera é só fazendo, né? Pra adivinhar. Nossa. Que isso que eu tô fazendo? Beleza. Ah tá, não posso bater nessa paradinha aí. Bora. Oi. Droga. O que que é essa? Ah, mãozinha paralisa. Olha que massa. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Sai fora, borracha. Boa. Cara, eu tenho que fazer coisa maior aqui, senão não vai dar certo. Vai. Boa. Vai, vai, vai. Ah, faltava um risquinho. Eu não consegui. Ai, que droga. Faltou um risquinho. Enfim. Ah, o que que a gente tem pra fazer agora? Tem uma missão secundária aqui. Vamos lá. Vamos escoltar o maluco pra biblioteca. É isso aí. É no andar de baixo. Vamos, cara. Por que que ele parou lá? Vamos. Rapaz, anda. Tá, eu não posso deixar ele muito pra trás, né? Até porque ele não consegue correr. Enfim, vamos lá. Parou de me seguir. Tá de sacanagem. Vem, cara. Vamos, cara. Será que eu posso sair? Vou sair. Vamos lá, cara. Vamos lá que eu tô levando você. Fica tranquilo. Feche esse zíper aí. Porque você é bizarro. Será que ele consegue pular? Não é que ele pula mesmo? Beleza. Bora lá, então. Você tá dando risada aí, cara? Qual que é a tua? Vamos, cara. Corre aí. Feche o zíper, maluco. Hashtag feche o zíper. Tem aula agora. Tem aula. Aqui é uma missão. Estamos aqui na biblioteca. Oh, 15 dólares. Bom, galera. Tem aula agora. Eu vou tentar correr pra ver se eu pego ela. E vamos lá. Se não der tempo, a gente faz uma missão. Não tem problema. Ué? Aonde será que é essa aula? Será que ela é no ginásio? Eu ainda não sei muito bem os caminhos aqui. Nem sei se é o ginásio ali. E é aqui mesmo. Beleza. Será que é mais uma aula de boxe? Uhul. Caramba. Larga o skate. Ué? Tem alguma coisa aqui? Deixa eu pegar. Bombinhas. Caraca. Onde que tá essa aula, rapaz? Abrir? Não. É aqui. Aula de ginásio. Bora. Opa, é basquete, galera. Beleza, lançar, pular, passar. Tá, isso aí. Beleza. Ah, eu... Nossa! É... Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, é queimada, galera. Tava achando que era basquete. Nossa, viajei. Boa, derrubei um. Oh, boa, 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 boa. Boa, garoto. Consegui pegar. Toma. Boa. Nossa, fui derrubado. Mas o gordinho só atrapalha, que isso? Você sabe, eu sou melhor do que você. Nós vamos ganhar no gordinho, porque nós somos melhores. Vai. Boa, acabou o tempo e eu consegui. 1 a 0. Segunda rodada. Vai, vai, a bola é minha, a bola é minha. E toma. Boa, boa, boa. Boa. É muito fácil aqui. Me ferrei. Ah, droga. Vai, 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 vai. Calma. Boa, garoto. Porque eu estou pronta para ganhar. Nossa. Perdi? Droga. 1 a 1. Espera que eu tenho que pegar o esquema bem aqui. Vamos lá. Boa. Vai, pega a bola. Ah, droga. Merda, merda. Ah, que sacanagem. Gordinho, não atrapalha, caramba. Boa, boa. Boa. Vamos passar a bola. Passa a bola. Eu vou mostrar quem é o melhor. Eu. Eu. Eu vou mostrar quem é o melhor. Eu. Boa. Oh, é difícil, cara, até você conseguir os comandos aqui. É complicado. Olha que beleza. Vamos aproveitar e roubar esse armário aqui. Não tem ninguém olhando mesmo, né? Vamos ver o que tem de bom aqui. Boa. Caixa de chocolate. Beleza. Vem aqui, cara. Vem aqui. Pensando que é o quê? O que tem aqui? Trocar de roupa. Bom, vamos aqui dar uma olhada. Nossa, que bizarro isso. Vamos colocar aqui uma roupa bem louca. Isso aqui mesmo, de Halloween. É isso aí, galera. Vamos sair desse local, então. Já fizemos nossa aula. E vamos lá para mais uma missão. Sai, sai, sai. Aí. Nossa, quantas missões que a gente tem. O que será que é H? Não faço ideia. Nossa, o dia que eu conseguir subir essa escada com o skate... Vou estar zerando o jogo, certeza. Quero vasculhar o que é aquele H ali. Vamos subir por aqui. Eu acho que é mais fácil ir mais perto. Bora, 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 bora. Rema aí, rema. E aqui mesmo. É o maluco ali, né? Será que é um mendigo lá? Uma ajudinha, dois. Eu acho que você quer treinar de novo. É apenas o que eu queria. Essa foi a minha companhia favorita de volta quando eu tive uma escola de boxe na escola em Laos. Opa, uma rasteira agora. Olha. É, galera, eu tinha pego, né? Um transistor pelo caminho, só que eu nem percebi. Então, o H estava marcado aqui para a gente trazer a ele. Bom, beleza. O que mais que nós temos por aqui? Cadê o skate? Bora lá. Bora lá ver o que a gente tem de missão. Missão que não falta, né? Tá, desce do skate. Tem uma aqui. Bora lá. Essa missão aqui é troll. Bom, tem uma aqui, ó. Logo aqui, vamos lá. Essa é a mais perto que a gente tem. Hattrick vs. Galloway. O que será isso? Bora conferir. O que é? Os direitos dos escritórios são bastante claras nesse assunto. Muito claras. Não tem alcohol no escritórios na escola. Você é buraco. Eu posso sentir o seu sangue. Eu posso ver isso em seus olhos. Eu não estou buraco. Buraco? O que tipo de monstria bebemos em frente de crianças? A parent? A desculpação, sim. Sim, você tem um problema, não é? Eu estou com muita pressão. Bem, eu sou um colega gentil e amigável, Galloway. E, como se, eu acho que é meu pecado... ... para você se sentar. Ah, faça o que quiser, Hattrick. Você sempre faça. A cabeça vai descobrir sobre isso. Você ok, senhor? Ah, Jimmy! Não, eu não estou ok. Eu estou half-drunk, e estou com faiado. Fantástico! Eu estou com um drunk, e eu tenho apenas 34. Englis, você vê, é um... difícil de ensinar. Eu tento um monte de coisas para lutar. Yoga, meditação, needlepoint, Olhe em dúbio de sites no internet. Mas nada dores o pain como scotch. Come on, senhor. Put that away. Are you mad? Isso é manna de Deus! Give me that. Let's get rid of this before you get busted. That's very kind of you, Jimmy. Miss Phillips is the only... ...teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. Nossa! Fala sério, meu. Cara, além de querer ajudar um professor desses, o maluco tira outra garrafa de whisky lá. É brincadeira um troço desse, hein? Eu vou te contar. Enfim, galera. Onde que é para eu levar? Usar? Espera aí que eu estou meio confuso sobre o que fazer. Ah, estou pegando maçã, cara. Não é para fazer isso, não. Cara, tem um X marcado ali, mas eu não entendi. Eu acho que tem e que eu tenho que entregar essa garrafa por aqui. Mas aonde? O X some que eu não venho para cá. Ah, quer saber? Vou dar o fora daqui. Dá licença. Vamos subir lá para o segundo andar que eu ganho mais. Ah, o cara está dedurando o outro ali. Espera aí, vamos lá. Ah, eu... Que esconder isso aqui, rapaz? Pô, não estou entendendo. Eu não estou entendendo mais nada, galera. Calma aí. Agora tem um inspetor atrás de mim. Eu não fiz nada. Eu não estou entendendo mais 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 nada. É incrível, cara. É incrível. Encontre a garrafa na estante de troféus. Esconda isso. Encontre. Que botão que eu tenho que apertar? Será que eu tenho que selecionar o item aqui? Não. É tão engraçado. É realmente engraçado. Oh, Jimmy. Eu acho que agora estou pegando o jeito, hein, galera. Eu acho que eu entendi o esquema agora. Vamos se esconder dos inspetores aqui. Os caras estão tudo loucão. Cara, eu tenho que conseguir fazer essa missão. Está meio complicado, né? Mas é isso aí. Tem alguma coisa aqui, cara. Cara, espera aí. Eu vou dar uma olhada. Será que tem aqui onde eu ver o que eu tenho que fazer? Objetivos da missão. Ah, objetivos, mas é objetos ali. Tá. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Vamos lá. Tem um X aqui. Deve ser alguma coisa aqui. Vamos para o outro X, então. Eu nem posso estar aqui agora, né? Mas tudo bem. Aff, tá complicado, hein, galera. Tá super complicado isso daqui. Olha o cara aí. Ainda tenho que ficar desviando de inspetor para ajudar. Tem alguma coisa escondida por aqui, certeza. Ah, não. Me larga. Tem alguma garrafa por aqui, cara. Certeza. Agora, onde que ela tá? Eu não sei. Eu vou ter que correr. Corre, maluco. Ui, outro. Tem algum armário aqui? Tem. Ah, o cara me viu. Boa. Já até sei onde que eu vou me esconder. Like a boss. Ele me viu. Não viu. Ufa. Enfim, galera. Só pode ser alguma coisa dentro desse banheiro. Não é possível, né? Aí. Bora vasculhar aqui, então. Ah, aham. Vou até dar uma aliviada aqui, porque sabe como é, né? Não eles nunca limpam esse lugar? Beleza. Agora eu tenho que ir para aquele outro local e achar outra garrafa. Mas tá difícil. Um belo horário que eu fui começar essa missão. Vamos dar a volta por aqui. Maravilha. Não me veja, por favor. Maravilha. Ah, não. Ah, não, 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 não. Me solta, por favor. Achei a garrafa aqui. Ai, corre, maluco. Ah, meu Deus do céu. Vamos, 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 vamos. Foi. Eu ainda tenho objetivos nessa missão, galera. Me enrolei bastante para fazer ela. Mas enfim, bora lá. Bora lá, o que importa é que dê certo, né? Opa. Aqui eles estão. Eu acho que são todos eles. Obrigada, Jimmy. Você está bem-vindo, miss. Por favor, pegue isso. Ih, ela tem treta com o mendigo lá, com o bêbado lá. O vagabundo, né? Bom trabalho, bem feito. Posso me ajudar, por favor? Só por um segundo. Deixa eu dar um bisu aqui, como que... Você ganhou a habilidade de assistir a aula de fotografia. Olha, interessante. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. O vídeo aí já deu 20 minutos. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê aí no próximo vídeo de Bully, ok? Então é isso aí. Grande abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui!